O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou hoje que o governo vai furar o teto de gastos do ano que vem, ou seja, vai gastar mais do que a lei determina. A confirmação foi ao lado do presidente Jair Bolsonaro, num pronunciamento organizado basicamente por três motivos. Tentar conter especulações sobre a demissão dele, explicar por que quatro integrantes do ministério pediram para sair e tentar justificar esse desrespeito ao limite de gastos. Essas três questões estavam derretendo o valor da moeda nacional e das empresas brasileiras desde a abertura do mercado na manhã desta sexta-feira. O mercado já acordou nervoso. O dólar abriu em alta, quase no maior valor registrado ontem, e foi subindo. Chegou a ser cotado a R$ 5,76 por volta do meio-dia e meia. Na mesma hora em que o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, despencava 4,5%, batendo na casa dos 102 mil pontos, uma queda ainda mais brusca em relação a ontem. Foi o segundo dia de tensão no mercado financeiro. A instabilidade começou depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a forma escolhida pelo governo para pagar o Auxílio Brasil é descumprir o teto de gastos, uma regra que limita o crescimento das despesas do governo. O programa vai substituir o Bolsa Família a partir do mês que vem. Hoje, o clima negativo também refletia a debandada do dia anterior na equipe econômica, com o pedido de demissão de quatro integrantes do primeiro escalão do Ministério da Economia, e especulações sobre uma possível saída do ministro, Paulo Guedes. Para o mercado isso é interpretado de maneira, por enquanto, ruim, né? Apesar da justificativa ser de cunho pessoal, o mercado interpreta isso oportunamente, olhando o evento do populismo, o evento do advento de uma guinada populista, com a saída dos membros, né? Ou seja, a agenda e o fortalecimento liberal de responsabilidade parece ter se enfraquecido um pouco. E aí o mercado acaba piorando o preço dos ativos, né? O dólar sobe, a bolsa vem para baixo, o juros sobe, e isso é um... refletindo a piora brasileira como um todo. Você tem algumas variáveis ainda que pesam sobre essa incerteza, né? Você tem ainda as negociações que devem ser travadas no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, que gera incerteza quanto ao tamanho do rombo fiscal, né? Nós não sabemos se, eventualmente, para aprovação dessas medidas, mais deve ser comprometido. Entre segunda e sexta-feira, o Ibovespa caiu mais de 7%. De acordo com a consultoria economática, isso representa uma perda para as empresas brasileiras de mais de 350 bilhões de reais em valor de mercado. A bolsa é apenas a parte visível do problema, né? Empresas foram embora do Brasil, isso reduziu o emprego, né? Investidores que podiam estar emprestando dinheiro para outros negócios no Brasil, comprando ações, estão desistindo do Brasil e saindo. E isso afeta o emprego, afeta a recuperação da economia, né? Resulta nesses preços de ativos disparatados, esse câmbio tão alto, essa bolsa tão baixa e os juros, que é o preocupante. Os juros aumentaram muito. O que acontece na economia financeira, bolsa, juros, câmbio, acaba impactando a economia real. O que a gente tem visto nesses últimos dias, né? São movimentos nesses mercados que têm um impacto negativo sobre a economia real. E o que vai acontecer, infelizmente, né? Certamente as previsões de crescimento vão começar a cair nas próximas semanas. E se esse aperto nas condições financeiras, que é o que acaba impactando negativamente a economia real, não for revertido de alguma maneira, de fato a gente deve ter um crescimento ainda menor em 2022.